Esse assunto IPVA também é bem complexo, tá? Vou pedir desculpa a vocês aqui. Eu vou citar um pouco de política, mas esse canal não é de política. Eu odeio política, de qualquer lado. Eu odeio política, tá? Eu só vou citar aqui porque é tanta maracutaia nesse país, são tantas coisas erradas e vergonhosas. E como o assunto IPVA envolve carro, que é o assunto do canal principal, aqui eu quero falar de carro, não quero falar de política. Como acaba envolvendo você estar por causa disso, tá? Embutiram na cabeça do povo que o IPVA foi feito, ou ele é usado, para quem tem carro, moto, caminhão, enfim, para quem tem um veículo automotor, que é para onde surgiu esse imposto. Então você comprou um carro, por exemplo, você é obrigado a todo ano pagar esse imposto, como se fosse para o governante consertar as estradas, acostamentos, trazer bem-estar para você que está ali com aquele veículo, né? Transitando pelas estradas, criar novas estradas. Só que isso tudo é uma grande mentira, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês rapidinho para onde vai esse dinheiro. Infelizmente, a gente mora no Brasil e o Brasil, assim, é vergonhoso, né? Algumas coisas, uma delas, para mim, é o valor do IPVA, tá? Até 1985, existia um imposto chamado TRU, tá? Que era a Taxa Rodoviária Única, como se fosse exatamente o imposto IPVA para usar na estrada, tá? Esse TRU, sim, o governante era obrigado a pegar esse valor desse imposto e empregar todo ele em rodovias, em construção de novas rodovias, em rodovias já criadas, enfim, trazer essa segurança, esse bem-estar para quem tem um veículo. Uma vez que ele está pagando o imposto, ele precisa rodar em boas rodovias, enfim, aumentar a infraestrutura do país, na verdade, tá? E esse governante, ele era obrigado a prestar contas desse imposto. Só que no Brasil, sabe como é que é, né? Sempre tem um jeitinho. Aí, quando chegou em 1985, eles mudaram a lei e mudaram o nome desse imposto. Ele deixou de ser chamado, né? De TRU e passou a ser chamado de IPVA, que é o IPVA que a gente conhece hoje em dia. Só que, pasmem, tá? O que eles fizeram com isso também? Nessa maracutaia ali de mudança de lei, mudança de nome, eles tiraram a obrigatoriedade do governante prestar contas do valor desse imposto usado em rodovias, ou na construção, ou na reforma, tá? Da parte de estradas públicas, digamos assim. O governante não precisa mais pegar o valor desse imposto e empregar para esse fim, tá? Enfim, eles mudaram a lei ali para poder pegar esse valor e usar no que eles queriam, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, tá? Para onde vai esse dinheiro do IPVA? 20% vai para o Fundeb, tá? Para a parte de educação. 40% vai para o governo estadual. Então, aonde está o estado ali daquela placa, leva 40% do valor desse IPVA. Os outros 40% vai para o governo municipal, tá? Para a cidade, aonde o carro está emplacado literalmente. E esse valor, o governante pode gastar com outras coisas. Ele não precisa gastar com estradas. Ele pode gastar em infraestrutura também, ele pode gastar também com estradas, mas ele pode gastar, sei lá, em segurança, criar uma pracinha, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Deixou de ser obrigatório pegar o valor desse imposto para quem compra carros, para quem tem um veículo automotor, né? Você é obrigado a pagar esse imposto, só que esse dinheiro não é mais empregado para poder melhorar estradas, criar novas estradas, tá? E assim, é complicado, porque a conta sempre estoura no nosso bolso. Então, por exemplo, em algumas cidades do Brasil, temos estradas aí péssimas, né? Péssimas. Sem nenhuma infraestrutura, sem acostamento, mato alto, mas o radar está lá. Aí o mato cresce e esconde o radar, mas você toma uma multa e você paga. Ele te sufoca. Se você não paga o IPVA, seu nome vai para a dívida ativa. Seu carro pode ser apreendido. Estou tentando mexer nessa lei também, tá? Mas você pode perder seu bem, além do seu nome ir para a dívida ativa, de você ser processado. Seu bem vai para a leilão, o dinheiro vai para o Estado. Está vendo como é que eles te sufocam? Na maioria dos estados, eles fazem esse pagamento, essa cobrança, logo no começo do ano. Primeira parcela em janeiro, segundo em fevereiro, terceiro em março. Por quê? Eles querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Manda dinheiro. Cara, eles adoram dinheiro. É absurdo. O que a gente paga de imposto no país é algo absurdo. Peço desculpa novamente, tá, pessoal? Não gosto de falar de política, não. É porque esse assunto IPVA envolvendo carro acaba envolvendo essa parte também triste da nossa história, infelizmente, tá? Mas, enfim, o IPVA é a segunda receita na maioria dos estados brasileiros, tá? Só perde para o ICMS. Quer dizer, então, os caras ficam loucos com o IPVA. Conversa lá com o prefeito, lá com o governador. Pô, baixa esse valor aí. Vamos tentar uma isenção, em vez de ser com 20 anos, por exemplo. Algumas cidades, né, dão isenção a partir de carros com 20 anos de idade. Vamos baixar isso. Aí os governadores lá, não, não, nós precisamos do IPVA. As vias precisam, as ruas precisam. Mentira. Eles não usam isso nas estradas. É muito pouco que usa, tá? Na maioria dos estados. É claro que tem bons prefeitos também, tem bons governadores. Mas, na maioria, esse dinheiro não vai para ali. Você continua caindo com o seu carro em estrada, em buracos gigantes, quebrando a sua suspensão, arrebentando o seu pneu. Você continua pagando IPVA. Você continua sendo multado em radares que não estão, sabe, claros. Em estradas que não têm placas direito. Ah, mas dá para recorrer. Mas é um inferno recorrer contra o Estado. Você é refém do Estado como eu sou refém do Estado. Infelizmente, essa é a verdade. Teve um comentário nesse vídeo, né, que o rapaz botou lá. Ah, você compra um carro, mas você não é dono dele. E não deixa de ser verdade. Você compra um carro, um bem, só que ele não é seu. Se você não pagar o IPVA, que deveria ir para a estrada, mas não vai, você vai perder seu carro. Você não vai para a dívida ativa. Você vai ser processado. Você não vai ficar sujo. Enfim, é um inferno. Na verdade, a verdade é essa. Você vira refém de um Estado que adora o nosso dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona. Resumindo, tá? A IPVA hoje em dia, 20% vai para o Fundeb, que é a parte de educação. 40% vai para o governo estadual. 40% vai para o governo municipal. Beleza, galera? Valeu, tá? Um abraço. Tchau, tchau.